Música Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês E mano, hoje eu tô muito feliz, por quê? Porque eu descobri um jogo novo, mano, não foi bem eu que descobri Mas eu consegui achar um jogo novo aqui pra jogar Ele também é um jogo Battle Royale, mano E mano, eu tô muito viciado nesse game Já joguei umas duas partidas e cara, agora eu vou jogar pra valer Vou tentar gravar, ver se sai alguma coisa Mano, o nome do jogo é Radical Hates, cara Então o jogo é grátis, é um jogo Battle Royale do estilo H1Z1, PUBG, Fortnite Ele é mais parecido com Fortnite Mas é um Battle Royale que se passa na década de 80, mano Então tem muitas skins assim meio que extravagantes Assim, extravagantes não, mas é da época, mano Aquela roupa da época de 80 mesmo, aquela galera de discoteca, tá ligado? Então mano, vamos abrir o jogo aqui Vamos ver o que aqui dá pra gente Vamos gravar sério agora Por quê? Porque eu tô muito viciado nesse game, cara Eu tô gostando demais desse game, cara Vocês não tem noção, velho Eu tô muito feliz por ter encontrado esse game Ele acho que lançou agora, mano, na Steam Acho que não tem nem dois dias, cara Eu consegui achar, deixa eu apertar Start aqui Porque, mano Tô muito feliz, velho Tô muito feliz Eu deletei tudo pra gente criar um do zero Pra vocês verem como é que funciona, cara Ó Aqui tá o homem A mulher ainda não tá disponível pra gente, mano Não sei porquê Então eu vou escolher esse personagem aqui Mais moreninho, né? Pra combinar mais comigo, né? Ó Eu queria muito escolher a menina Mas pena que não tem Porque mulher sempre é mais maga e ajuda, né, mano? Deixa eu botar esse cara bem pretão aqui Ó o cabelo que tem, mano Esse cabelo é da hora, velho Só cabelo das antigas mesmo Estilo Elvis Presley, né, mano? Ó, tem vermelho Que mais? Eu nem tirei o som do jogo, né, mano? Mas deixa assim mesmo Vamos deixar rolar, cara Lembrando que se você já chegou até aqui Já vai deixando o seu like aí pra ajudar Deixa eu botar o meu boneco carecão, mano Careca não quer pra bala bater na cabeça dele e desviar E eu não sei nem porquê Eu tô botando o couro na careca dele, né, velho? Mas, mano Vamos olhar aqui as nossas skins Pra ver se a gente consegue trocar de roupa Mas, mano Antes de começar esse vídeo Eu queria que você deixasse o like de vocês aí Pra ajudar aí no canal Por quê, mano? Porque se você deixar o like O YouTube entende que você tá gostando do vídeo Tá gostando do canal Então ele vai mandar sempre notificações pra vocês, cara E, tipo, é muito bom você tá recebendo notificações Deixa eu dar um play aqui Eu botei a roupa vermelha no meu personagem, mano Eu vou tentar explicar mais ou menos como é que funciona o jogo Do que é que eu aprendi no tempinho que eu já joguei, mano Joguei duas partidas aqui E vou tentar explicar para vocês O tempinho que eu joguei O que é que eu aprendi O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que cair no... No mapa Na safe, né, mano E a gente vai ter que encontrar dinheiro, cara Se a gente encontrar arma no chão, beleza Tudo bem, massa Mas se a gente não conseguir encontrar arma, mano A gente vai ter que encontrar dinheiro Porque a gente encontrou de dinheiro Tem várias máquinas dentro do jogo Que a gente pode trocar esse dinheiro Trocar não Comprar esse dinheiro, né, mano Comprar armas com esse dinheiro O jogo ainda tá no alfa, tá Então tem alguns bugzinhos normais De jogo que tá no alfa Pra você ter uma ideia Não tá nem no beta, mano Tá no alfa mesmo Já pra gente testar e jogar E, mano, tem algumas skins da hora, tá Se você quiser algumas skins O preço é bem razoável, mano Tem a partir de 10 reais As gemas, tá E tem o pacote de fundador da Steam Que você ganha várias skins aí Top, mano Ele tá, se eu não me engano Por 28 reais, tá Então se você ver que vale a pena, mano Se você se divertiu Eu tô me divertindo pra caramba Nesse jogo Esse aqui é o lobby do game Eu tô juntando os caras aqui Eu não sei quantos caras tem no lobby, mano Beleza, guys Já estamos caindo aqui no meio do mapa, mano Pra você ter uma ideia Como funciona o mapa desse game O mapa é grande Mas é pequeno Não sei, mano Tô achando o mapa bem Tô gostando dessas músicas Olha que aterrissagem maneira, mano A primeira vez que eu joguei esse game Quando ele aterrissou Eu fiquei muito nervoso Porque, tipo Eu disse, caramba, véi Agora ferrou muito Que eu vou bater a cara no chão E eu não sei como é que abre o paraquedas Mas, na verdade Ele já quer de dar uma piruleta lá Porque ele é o bicho piruleta Eu já achei uma arma aqui, né, mano Tava de... Ó, esse aqui é o dinheiro A gente tem que quebrar e pegar o dinheiro Igual, tipo, no GTA, tá ligado? Mais ou menos assim Pra você tirar a arma da mão Você tem que apertar X Pra poder dar o murro, mano Você só consegue quebrar se dá o murro Se não sei se... Também não testei se a gente pode dar tiro, né, mano Essa porta aqui não abre Então vamos lá Ó, essas maquininhas que eu tô mostrando pra vocês aqui É o que eu lhe disse Que a gente tem que trocar por dinheiro Mas por algum motivo Eu não tô conseguindo chegar perto dela Deve ter alguma coisa aqui Que não renderizou, cara Mas é porque o jogo tá novo, né, velho Opa, e eu já tô vendo um cara aqui Eu não sei se ele tá armado Mas eu tô de pistola Deixa eu vir pra cá Ver se eu consigo matar ele, mano Ó Achou que ia correr Errei tudo Tô pinando Acertei uma Ele me procurando Acertei duas Vou ter que mirar na cabeça, mano Na cabeça vai Na cabeça vai, mano Na cabeça vai Eu não sei se eu acertei na cabeça, né, velho Opa, uma granadinha aqui pra gente Ó, a gente já conseguiu matar a nossa primeira kill Primeira vez que eu tô matando um cara Pra falar a verdade, mano As outras vezes que eu Matei Que eu joguei Eu não consegui matar ninguém Só morri Mas vamos lá Esse aqui é uma tirolesa E eu Obviamente que Eu achei que não funcionava Mas funciona Então já vamos descer aqui E vamos lutear esse mercado, mano Esse jogo dá umas aparências Bem Semelhantes ao H111 Nas antigas, né, mano Aquela ambientação Deixa eu pegar esses hambúrgueres aqui, mano Esses hambúrgueres Serve pra você aumentar a sua vida Vou comer aqui, ó Se você perceber A minha barra de vida lá em cima Essa parte verdinha aqui, ó Tá subindo Então deixa eu comer aqui Meus hambúrgueres em paz, mano Aí sim, ó lá Vou comer tudo, né, velho Ó, essa maquininha aqui O que eu tô dizendo pra vocês O colete lá custa R$1.247,00 E se você puder ver aqui No nosso canto superior esquerdo Temos R$53,00 E eu atirei sem querer Só pra chamar a cara Agora vamos Então alguém já luteou por aqui E o negócio tá piscando, mano Esse chão tá piscando Não sei se é minha placa de vídeo Creio que não, né, mano É porque o jogo tá no... Opa Aí sim, meu parceiro Achei uma 12 aqui agora Essa 12 vai salvar muita vida, velho Se alguém ruxar em mim Eu vou dar tiro de 12 Pra cima Eu também não sei como é que funciona Essa 12 É a primeira vez que eu tô pegando a 12 Então se for Do mesmo naipe do H1Z1 aí Deus me perdoe Mas eu não vou usar essa 12 Porque, mano A 12 do H1Z1 Tá osso, velho Três joguinhos que eu já joguei E eu já me senti bem com esse joguinho Se vocês gostarem aí desse vídeo Comenta aqui que eu posso trazer uma série, mano Posso tentar aprender a jogar esse game Opa Acabei de ver uma cabecinha ali Vamos vir por aqui Aqui não tem saída Deixa eu vir por aqui, mano Ele tá aqui Opa, tomou um Tomou duas, papai Pelo que eu vi Essa 12 é muito boa, velho Já gostei Ai, tô tomando tiro Já vi que eu tô tomando tiro Eu vou ter que deixar esse cara ruxar em mim Por quê? Porque eu só tô de 12, velho Não adianta eu dar tiro nele de pistola Ele vai vir em osso Acertei Meu Deus do céu, mano Tô amando essa 12, velho Eu não vou tirar essa 12 da mão por nada agora, mano Sério Na boa mesmo Gostei demais dessa 12 Eu achei que a 12 era muito ruim O que é isso? É um capacete Vamos pegar esse capacete aqui Pra proteger Vou tentar ir agora pra cidade, mano A safe desse jogo funciona assim Não é um círculo, tá? De acordo com os quadradinhos Ele tentou diferenciar pelo menos isso Dos jogos Battle Royale de hoje Esses quadradinhos vermelhos e amarelos Que eu tô aqui no meu mapa à direita Lá em cima São quadradinhos que vão entrar no gás, mano Então eu tenho que ir pra esse quadradinho verde Que tá mais safe Ó Perigo Eu tenho a safe zone Vá pra uma safe zone Alguma coisa assim, mano A gente não manja dos inglês Mas é isso Mas beleza Vamos tentar vir por aqui Mano Sério O que é que vocês estão achando desse game? Comenta aqui Porque Velho Eu tô muito feliz de ter encontrado um gamezinho E tipo O Fortnite é bom É Mas esse jogo eu tô gostando mais Por quê? Porque não tem construção, mano É treta Olha Essas sombras Essa ambientação meio alaranjada assim Mano Isso lembra muito o Z1, velho O que é isso, mano? É um esgoto, cara Ô louco Deixa eu vir por aqui Pra ver se a gente consegue achar algum cara perdido Opa, já achamos um presentinho aqui Vamos tentar pegar esse presente Mas esse negócio aqui é muito bugado, velho Eu não consigo pegar, mano Aí, consegui abrir o presente Mas não tô conseguindo pegar as coisas Eu quero aquele colete ali, mano Ele Tá me parecendo um colete bem bom até Mas eu não consigo, cara Como é que eu faço? Ah, eu acho que tá bugado, mano Vamos sair daqui A gente tem um minuto pra ir pra safe Mas tamo pertinho da safe até Aê, agora consegui, mano Pegamos esse colete aqui Eu não sei pra que servem essas TVs Essas paradas aí Mas quando eu descobri, mano Em outros jogos Opa, olha quanto tá 900 reais essa doze, mano A gente só tem 170 reais Então Tamo pobre, né, velho Olha lá Eu tenho 29 segundos pra chegar na safe Mano Eu não sei se vocês tão notando Mas eu tô falando muito Porque Porque eu tô muito feliz, cara Eu tô hypado Tô hypado Spin to win É como se fosse Gire Gire para Ganhar Alguma coisa assim Ainda não sei como é que funciona isso Mas em breve estarei Opa Um helmetzinho Mas a gente já tem helmet, né, mano E azul também Ai, mano Tamo no gás Ainda bem que a gente já tá perto da safe Mas esse gás tá machucando, hein, velho E eu tô escutando alguma coisa Como se fosse uma máquina Trabalhando Não sei, velho Agora o meu colete é muito bonitinho, né, velho Tá brilhando assim como se fosse de bronze, mano Colete de bronze Vamos entrar Opa Escutei um tiro Acho que foi um tiro, velho Não sei, cara Vamos continuar aqui Vamos ver se a gente pega um cover Maneiro Opa Tem alguém atirando de mim, velho Ai Já vi Já vi, já vi Onde tá a bala Não tô vendo o cara Mas a bala eu tô vendo Vou dar uma desenmoitinha aqui Vou vir por aqui Pra ver se eu consigo enxergar o cara, mano Eu vi que a bala veio daqui, guys Ah, tô vendo Tô vendo ele passando correndo, mano Tá passando correndo Quando ele passar aqui a gente atira nele Nossa senhora, velho Mas eu acertei uma rajada absurda nele agora Eu não sei se ele tava mal de vida, mano Mas eu sei que eu acertei uma rajada absurda nele agora, mano Já gostei dessa M4, hein, velho Gostei bastante dessa M4, mano Vamos dar um cover aqui Porque eu escutei uns passos E eu não sei se foi lag Ou se foi meus passos Mas eu tô com medo de lutear o cara agora Deixa eu dar um tempinho aqui Pra ver se aparece alguém ali Se não aparecer A gente vai lá e lutea ele, mano Mano Eu acho que não tem ninguém, velho Então a gente já não tá mais na safe Então vamos vir por aqui Só pra ver se tem algum cara nessa moita Só dar aquela voltinha aqui Pra ver se eu pego visão de alguma coisa, né, mano O lute tá ali Tô com medo danado de lutear Porque, tipo Só faltam oito caras vivos, mano Tem oito caras vivos, mano E, mano, o que é isso? Pelo amor de Deus, velho É como se fosse uma nave, mano Será que a gente tem que ficar ali debaixo, velho? Opa Esse é um helmet Mas o meu helmet é melhor Então deixa eu vir por aqui, mano Tô com medo, cara Vou jogar Bastante safe mesmo Vou jogar a min tocando aqui Porque eu tenho que achar os caras Não posso coisar A gente já tem quatro kills, né, mano? Eu sei que é muito pouco Mas Pra quem tá no começo Tá ótimo, mano Eu vou aprender mais A fazer mais kills aí E pode ter certeza que eu posso trazer Vídeos Com mais kills aí Basta vocês Apenas apoiarem essa série, mano Do jogo Ride Hate, mano Radical Hate, né, mano? Até esqueci Opa Rolou um tiro aqui agora Tem cinco caras vivos, mano Deixa eu atravessar a rua E vou tentar entrar numa casa Pra me esconder, velho Eu não sei o que é essa fumacinha roxa, cara Não sei mesmo Também não quero saber Deixa ela lá Quietinha Deixa eu entrar aqui nessa casa Botando logo Botando logo a doze na mão, né, mano? Tô nervoso, gás Pela primeira vez na vida Eu tô me sentindo nervoso Faz tempo que eu não fico nervoso Eu só ficava nervoso Quando eu chegava no final do H1Z1 Quando eu tava começando o game, mano Mas agora eu tô nervoso, velho Tentar dar uma camperada Bem logo aqui, velho Pra ver se a gente consegue Pelo menos chegar No segundo, mano Eu espero, mano Que os caras não estejam tão bons Porque, tipo Como a gente é Todo mundo é novato Então tem muita chance A gente ganhar Tá ligado? Porque todo mundo ainda é novato, mano Eu não entendi tanto Sobre o game Assim eu acho, né, mano? Mas... Vamos lá Vamos dar uma camperada aqui Opa, escutei uns tiros aqui, velho Escutei uns tiros aqui Ai, meu Deus Mataram um Só tem quatro caras vivos Deixa eu me esconder aqui Opa, dá pra entrar dentro do mato Aí, gostei, cara Gostei e não gostei Porque eu sei que os caras vão Vai camperar demais, mano Eu sei que os caras vão camperar demais Mas... Deixa eu dar só uma camperadinha aqui, velho Nossa bunda, mano Tá bem pertinho da nossa bunda o gás, velho O que é que a gente... Opa, tô vendo um cara Ele passou correndo pra lá Ele passou correndo pra lá, mano Eita, será que o gás vai bater na gente, mano? Deixa eu ir pra lá, mano Só tem eu e ele vivo agora, mano Já sei onde ele tá Eu acho que ele entrou dentro dessa casa Vamos esconder aqui dentro dessa grama, mano Ele não vai me ver Aí, tô escondido que sei, velho Acho que a safe agora tá minúscula Só tem eu e ele E eu tô escutando ele dentro da casa, mano Tô escutando os passos dele Vou tá... Aqui, quando ele passar, mano Eu já vou dar uma rajada bem louca na cara dele, velho Vou dar uma rajada bem louca na cara dele E, mano, é muito roubado esse mato, velho Olha isso É muito roubado esse mato, mano Sério E o gás tá chegando, mano O gás tá chegando... Ah, pulou, pulou, tô vendo Agora eu vou pegá-lo Ai Nossa, mano Agora, quando ele vier, eu vou matá-lo Vou matar, ele vai ruxar Ele vai ruxar Eu sabia que ele ia ruxar, mano Eu já meti uma dançinha pra ele aqui, ó Uh Show de bola, mano Consegui a nossa primeira vitória do canal Acho que na terceira vez que eu tô jogando Apenas 5 kills, mano Mas, velho Valeu muito a pena, velho Valeu muito a pena Show de bola, mano Então é isso, guys Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o like aí pra gente Se você não é inscrito, se inscreve no canal Ativa as notificações E, mano, se você gostou desse vídeo E quer que eu continue com a série desse game Comenta aí nos comentários Nexus traz uma série que eu trago com certeza pra vocês É nóis, mano Muito obrigado a todos Valeu Falou E fui E fui